E aí pessoal, tudo bem com vocês? Foi o Apan, faz muito tempo que eu não apareço aqui neste canal, né? Mentira, faz nada, já todo dia tô aparecendo. E hoje vai iniciar uma série de vídeos aqui no canal que eu vou falar sobre arquétipos, signos, vou colocar um pouquinho do tarô também, tá? Que o tarô é totalmente arquetípico, tá? E hoje, o que a gente vai falar sobre? A gente vai falar sobre qual arquétipo vai regir o ano de 2022, sobre os signos, tá? Vai ser bem interessante, eu nunca fiz a primeira vez e foi babado, tá bom? Ares, gente. Ares, a carta que saiu para Ares, foi o rei de espadas, tá? Eu vou colocar aqui na tela pra vocês irem acompanhando. Vou falar bem rapidinho pra que eu consiga transformar esse vídeo no máximo em 10 minutos, quando quer que fique uma coisa muito longa, tá? Ares, gente, foi o rei de espadas, que é a liderança em novos projetos, que tem toda vez com Ares, Ares é um signo pioneiro, que vai pra frente, faz o que acontece. Então, é muito importante vocês também saberem, gente, qual o ano numerológico você está, qual a sua numerologia pessoal. Se vocês quiserem, eu posso explicar sobre isso, tá? De uma forma bem fácil pra você descobrir. É só comentar aqui embaixo. Então, 2022, Energia Arquetípica, que vai reger o ano dos arianos, no geral, tá? Que são leituras gerais. É, essa vai ser a nova liderança, novos projetos, aquela coisa de Ares, de abrir e expandir os horizontes, e atrás de outras coisas. O arquétipo que eu indico pra esse signo é o da espada, tá? Porque a espada tem a ver com poder, a liderança, estar sempre à frente, batalha, coisa de sempre ir, tá? O arquétipo que eu vou indicar, geralmente, para o Zariano. Toro, sai o oito de espadas. Oito de espadas não é uma carta muito positiva, então, é bem complicado. As pessoas de taurino vão ter que lidar com o medo e a indecisão, tá? Oito de espadas, ele vem falar muito sobre a questão indecisão mental, não sabe muito bem o que fazer. Nesses momentos, gente, se você já tiver, basicamente, já sentindo isso, lembrando que é uma leitura do ano todo que vem, é muito importante você traçar metas também. Traçar. Ai, mas eu não sei o que fazer. Gente, não existe isso que a pessoa não sabe o que fazer. Ela está sempre pautando o que ela quer fazer e o que ela não quer fazer. Então, às vezes, ela acha que ela tem que fazer o que ela não quer, quando, na verdade, ou ela tem medo de arriscar e fazer aquilo que ela quer, tá? Alguma coisa que ela queira. Então, eu acho que é um ano muito de você já ir preparando, já ir vendo o que você realmente quer fazer e ir atrás disso, tá? Não ficar com tanto medo e indecisão, porque senão você vai te atrapalhar demais. Quanto segundo de todo. Agora, gêmeos, gente. Gêmeos já veio o oito de pausa. Vou colocar a carta aqui também para vocês darem uma olhadinha, né? São finais de projetos, tá? Coisas que você vai finalizar em 2022, que você pode ter começado em 2021 até anos atrás. Tem que ver se você já não está no ano 9 também, que tem mais a ver com a carta, tá? Se estiver no ano 9, significa muito que você já está indo finalizar muitas coisas. Só que não é o fim definitivo, tá? No tarô ainda tem o 9 e o 10 de pausa. Então, não é o fim definitivo, mas algumas coisas vão estar sendo finalizadas com a ação, tá? Não é uma coisa que vai finalizar do nada. Você vai ter que continuar agindo para terminar. Isso é para gêmeos. Indico o arquétipo, obviamente, né? Do barco, o golfinho também. Tem tudo a ver com a imagem, golfinho, alegria. E o barco é aquela coisa de sempre linear, indo em frente, né? No fluxo do movimento do mar. O próximo, gente, é câncer. Câncer, você vai ter que ter mais equilíbrio emocional, tá? É temperança, saber pesar, razão, emoção. Porque a gente sabe que câncer é muito emotivo, né? Muito emotivo. Então, você tem que saber mais pesar essas coisas para não te atrapalhar. Você pode mesmo utilizar a carta da temperança mesmo como arquétipo, tá? Que ela significa bem essa coisa do equilíbrio. Tem um arco-íris também, mas eu prefiro a temperança em si. Se você não sabe o que é arquétipo, só dá uma olhadinha aqui no canal que eu explico tudo sobre, tá? Leão, gente. Leão saiu nove de espadas. Leão também já tá uma coisa assim... Que ali o touro ainda tava uma coisa do medo, uma decisão. Nove já tá na escravidão, se escravizando mentalmente, tá? Leão vai ter que ter muito cuidado com essa coisa de se cobrar demais. Essa escravidão, essa coisa. Que seja tudo mental. Às vezes a coisa não tá acontecendo. Pode ser também que se frustrou com alguma coisa, não consegue se libertar daquilo. Enfim. Tem que deixar a coisa passar, a coisa aí, tá? Aqui, pra não, vai ser difícil. Um arquétipo. Acho que algum arquétipo de terra, tá? Coisas mais assim, símbolos de terra. A pedra, as coisas... A âncora, pra trazer mais estabilidade. Serão bons arquétipos pra utilizar nesse momento. O próximo é virgem, que eu já até decorei. Torre. Saiu a torre porque foi bem marcante. Virgem é só uma quebra, gente. Alguma coisa que não foi bem certificada, não foi bem feita, vai acontecer. Pode ser quebra material também, é de coisas físicas. Mas o próximo ano, pra virgem, vai estar meio complicado. Essa torre vai desabar. Coisa vai ter que vir. Mas acontece, gente. Coisas que não são pra ficar, tem que ir embora mesmo. Libra saiu a lua, gente. A lua tem que ter um cuidado, assim, tá? Com essa coisa da dualidade. De ficar muito... Aquela coisa de ficar muito solto. Não saber bem o que fazer. E correr pra muitos lados. Tem que ficar um pouco com... Atento a isso, tá? Eu também entrei em um arquétipo de mais estabilidade, como a âncora, como eu já citei. A lua também, algumas pessoas citam que pode ter magia, ter cuidado com essas coisas. Mas eu particularmente acho que não. Acho que mais é coisa de não ficar muito, sabe? Ter mais uma meta do que fazer. Não ficar muito indo pra tudo quanto é lado. Pegando um monte de gente. Tem que ter um pouco de receio nessa questão aí. Escorpião, gente. Escorpião, 10 de paus, né? Quando a pessoa consegue tudo aquilo que ela quer, mas ela não tá feliz. É rever se realmente o que você já conquistou até agora te faz realmente feliz. É o que você realmente quer. Eu sempre penso assim, ó. Te veja daqui quando você estiver velho. Você vai olhar pra trás, vai gostar do que você tá fazendo agora? E como você está? Se você vai ver que você não vai gostar, então mude totalmente. Basicamente, basicamente isso pra escorpião. Arquétipos que ele pode utilizar. Espada, né? Pepeoneira e ir pra frente. Que é um símbolo de Ares também. Seria bem interessante. Sagitário, gente. Sagitário vai ser um ano de imperador, um ano de domínio. Águias, o Zeus, a babado. Vai ser um ano da pessoa dominar bastante as coisas. Ter ali o seu império. Tem que cuidar um pouco a tirania. Não ficar uma coisa muito... Exacerbada. Não sei essa palavra. Enfim, ficar uma coisa muito over, sabe? Vamos usar o inglês. Over. Tem que ter um cuidado aí, Sagitário. Agora o próximo é o meu, que é Capricórnio. Os arquétipos, né, gente? A águia, se não estiver em relacionamento, né? Pode ser Zeus também, o trono. Bem interessante. Próximo, Capricórnio. Ai, graças a Deus, chegou o meu momento. Capricórnio, gente. Quatro de Paus, que inclusive eu estou no ano dois. Ou estou no ano três? Eu vou entrar no ano três. O ano três é o ano do sucesso, né? Então, a caráxia significa, dizer, recompensa, novos desafios, sucesso, aclamação. Ai, finalmente, os refrescos. Ai, Capricórnio, menino, Capricórnio vem com tudo. Arquétipos, para isso, pode utilizar a coroa de um rei, que é bem interessante. Arquétipo poderosíssimo para isso. Diamante. Tudo que tem a ver com essa coisa. Ainda mais quem trabalha com coisa artística, vai ser babado, tá? Capricórnio, vai ser tudo para a carreira. Aquário, gente. Aquário, seis de espadas. Seis de espadas acontecendo... Você até sabe para onde você está indo, mas tem algumas coisas ali que estão meio... Sabe? Te deixando um pouquinho perdido, uma coisa mais mental. É meio complicado. Mas assim, nada demais também. É só uma turbulênciazinha, que pode acabar atrapalhando a sacar o marido, o próximo ano. Mas nada demais também. É bem tranquilo. Arquétipos que eu indicaria para o aquário, mesmo que eu não precise tanto. Acho que na verdade, para o aquário, eu não indicaria nenhum, gente. Fica assim, tranquila, que está ótimo. Peixes, saiu a carta da força. A força, gente, é dominar o interno. Peixes tem muito aquela coisa de ficar no mundo da lua, de não saber bem o que quer, né? Ficar aquela coisa meio perdida. Ah, será mesmo? O mundo dos sonhos, os ideais. Mas você controlar essa coisa interior, tá? É mais autoconhecimento, você autocontrolar. A questão de controlar a força interior. Eu indicaria essa carta mesmo, que dá para você utilizar como arquétipo, que é a carta da força, né? É muito importante. Você pode usar guerreiros, pessoas que têm domínio, tá? Peixes, o ano de 2022 é domínio pessoal. Gente, é isso. Eu vou trazer toda semana alguma leitura, assim, sobre os signos, tá? Não dá para fazer uma leitura geral. Posso trazer sobre temas específicos. Aqui eu quis falar bem rapidinho sobre o ano de 2022, que vai vir. Se vocês querem que eu também fale sobre a numerologia, saber em que ano está, e já colocar uma coisa de arquétipos junto, tá? Vocês me avisem. É um novo quadro que eu quero trazer aqui no canal, além de falar só sobre os arquétipos, além das bioquíneses. Vocês vão ter o tarô também, que ele é muito importante. O tarô é muito legal. Nem sempre divinatório, tá? Divinatório é uma coisa meio assim. Complicada. Mas é questão de linha geral, é só para a gente fazer, tá bom, gente? É isso. Falei bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo, não ficar demorado. Inscreve no canal, deixa o likezão, se você quer fazer alguma consulta, algum atendimento, quer saber mais, uma coisa específica, manda aqui no e-mail, bisotena.com, que provavelmente eu vou voltar a atender algumas pessoas, tá bom? Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!